Oi gente, tudo bem? Eu e minhas entradas esquisitas, né? Olha, hoje eu trouxe uma ideia pra vocês de molho pra macarrão Que é muito, muito gostosa, é super refrescante porque leva gengibre E eu nunca fui muito fã de gengibre, mas eu achei que ficou tão gostoso, sabe? Tu sente no finalzinho uma coisa bem refrescante no final, fica muito gostoso Então liga o fogão de hoje, é um molhinho super refrescante de tomate caseiro Pra você botar por cima de qualquer massa que você fizer, então vamos lá Bom gente, o macarrão que eu mais gosto de comer é o Penny Eu acho ele, sei lá, eu gosto mais dele, não gosto muito do espaguete não E aí eu ia fazer pra usar com isso, só que eu lembrei que eu tenho essa massa aqui, ó De ravioli recheada de frango Então eu vou usar nela, tá bom? Eu vou cozinhar, botar ela pra cozinhar normal, igual manda o fabricante Eu não gosto do macarrão muito mole, eu gosto dele bem al dente mesmo Depois que ele perde uns 5 minutos no máximo Então esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Bom gente, os ingredientes serão Tomate, como eu vou fazer só pra mim, então eu vou fazer o mais reduzido possível, tá bom? Eu vou usar pra mim então 2 tomates Alho Cebola Manjericão E gengibre Sal, pimenta do reino a gosto também, tá bom? E uma cenoura, tá bom? Gente, minha panela já tá aquecida, super hiperaquecida Já botei azeite lá O fogo tá baixo Agora a gente vai tacar a cebola, grande mesmo, ó Não cortei ela em cubinhos pequenininhos O alho Não amassei o alho, ele tá inteiro Só deu uma leve amassada nele Também cortado grande, tá? A cenoura também cortei grande, ó Ela tá com a casca Eu não tirei a casca dela, tá? Vamos mexer E vamos deixar, gente, essa mistura aqui Cozinhar Até todos os legumes estarem bem cozidinhos E bem dissolvidos, tá? Depois disso A gente vai levar tudo pro liquidificador E vai adicionar os outros ingredientes, tá bom? Você vai deixar cozinhar com algumas folhinhas de manjericão, tá? Eu vou botar aqui quatro E vou botar aqui, tá bom? Pra não ficar muito forte E deixa elas aqui Pra poder aromatizar isso aqui tudo Vamos dar o tomate com um pouquinho só de água, tá? Até ele soltar tudo Só pra dar uma acelerada no processo Pro tomate soltar toda a água, tá? E vamos deixar ele aí Bom, gente Ó como é que ela já secou bem A cebola já tá bem desmanchada O tomate Nem se sabe mais do tomate Ó Quando a cenourinha estiver nesse ponto aqui, ó Ó Tá vendo? Bem massinha pra entrar Ó Vou botar pra cá Aqui, essa aqui, ó Ó Viu? Ela já tá boa, tá? Não precisa cozinhar muito não, assim Bom, gente Então agora a gente vai jogar isso no liquidificador E vai bater, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai jogar um pouquinho de água aqui na panela Só pra pegar esse saborzinho aqui Gente, depois de ter jogado aqui no liquidificador A gente vai botar mais algumas folhinhas de manjericão Aí vai ao gosto de vocês Eu vou botar só mais três Ó Uma pequenininha E duas grandinhas E pimentinha a gosto, tá? Vou botar também só uma pitadinha Pintadinha mesmo, assim, ó Pronto Tá ótimo E vamos bater Se por acaso ficar muito grosso Você pega, bota mais um pouquinho de água, tá bom? Então, vamos lá Depois eu vou botar esse pouquinho aqui de gengibre, ó Pra esse tantinho aqui de molho, ó Um quadradinho Joguei Foi-se Olha, gente A fumaça que tá saindo Então, assim Se você quiser Você pode até voltar o molho pra panela E dar mais uma temperada nele Botar mais alho, cebola, azeite Enfim, você que sabe Eu vou deixar assim mesmo Não precisa nem vocês voltarem pra panela Pra poder aquecer Ó Ela fica nessa cor aqui mesmo, tá? Se vocês acharem que tá com uma cor de dor de barriga Você coloca um pouquinho de molho de tomate Pra não ficar essa cor assim, meio amarelada Mas a cor do molho é assim mesmo Devido à cenoura, tá bom? Ó A consistência dele tá bem molinha Tá? Agora vamos montar o prato Agora eu vou vir com o molho Ó Gente, o cheiro disso tá uma coisa incrível, tá? Vou botar uma florzinha aqui de manjericão pra enfeitar pra vocês Olha, gente Que lindo Muito chique, né? Se você quiser, você pode colocar queijo Gente, o cheiro é melhor Fica bonita Super chef Master chef Brasil Gente, é isso Vou botar um pouquinho aqui de Queijo ralado Pegar aqui, ó Ó Pra quem não gosta de comida muito quente Tá ótimo Pra quem gosta de comida bem quente Não tá bom Ela tá bem morninha, tá? Então se vocês quiserem Pode ir lá A gente dá uma esfantada a mais nela E é isso, gente O que vocês acharam? Acharam sem graça? Hum Não acha não É gostosão É diferente, ó Tem cenoura Tem tomate O molho é bem natural Fazer pra criança A criança vai comer cenoura Não vai nem saber Então é muito bom Depois que bater no liquidificador Você acerta o sal, tá? Não esquece Eu tô evitando comer coisa muito salgada E também coisas muito doces Então pra mim Eu só botei mais uma pitadinha só de sal E pra mim já tá bom E também o queijo Ele acerta também Então toma cuidado E é isso, gente Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Façam na casa de vocês, tá? Ela é muito gostosa esse molho Muito gostoso mesmo É muito refrescante Você não sente muito o sabor do gengibre Você sente bem no finalzinho, sabe? E se você não quiser que a cor fique assim Coloca mais tomate É porque eu coloquei uma cenoura inteira Grande Só pra dois tomatinhos Então você A cenoura é só pra dar um toquezinho especial Então assim Tipo pra dez tomates Você coloca uma cenoura daquela Que não vai ficar Pois eu que sou exagerada mesmo Que boto só dois tomates Mas você pode fazer com dez tomates E botar uma cenoura daquele tamanho Que vai ficar ótimo, tá? Deixa eu mostrar minha sobremesa pra vocês Gente, olha isso Isso aqui Ó Vocês não vão saber o que é isso, né? Porque vocês não são adivinhas Mas eu vou mostrar pra vocês Olha isso Que mistura é o que eu tô fazendo aqui na minha barriga Isso é pão de mel no pote, gente Que delícia Se vocês quiserem que eu ensine a vocês Eu vendo, tá? Isso Mas se vocês quiserem que eu ensine a vocês Então dá um like aqui nesse vídeo Comenta aqui também, tá? Pra eu saber o que vocês querem E é isso E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dá um joinha pra mim Se você gostou dessa receita Não esquece Se você fizer Colocar lá no Instagram Com a hashtag Canal Amanda Araújo E o meu Instagram É o A2C Araújo Tá? Arroba A2C Araújo E a página lá no Facebook É a canal Amanda Araújo também, tá? Espero vocês no próximo vídeo Um super beijo pra vocês Um super beijo pra vocês